Sim, a formação em Brinca Yoga, ela te fornece um certificado, é um certificado elaborado pelo Brinca Yoga, então você se certifica na metodologia do Brinca Yoga, como uma pessoa que pode levar adiante essa metodologia em escolas, em clubes, em ONGs, em centros de yoga, fazendo projetos sociais, onde você tem a vontade de desenvolver esse certificado, ele diz que você está apta ou apto a desenvolver a metodologia em qualquer lugar. Pede um certificado de mais de 60 horas de curso online, entre teorias e práticas, para tirar o certificado, claro, você tem uma lição de casa que você vai ter que apresentar depois do curso, planilhas com seus planejamentos, uma sequência lúdica de yoga, responder os quiz que estão presentes dentro do nosso curso, na plataforma online, e cumprindo esses requisitos, assistindo todas as aulas do curso online, você obtém sim o seu certificado. Tem um selo feito pela Aliança do Yoga no Brasil, onde eu consegui cadastrar a minha formação em Brinca Yoga como um curso profissionalizante, como um curso técnico de yoga, com essa especificidade de yoga para crianças, então você sai um especialista em yoga para crianças. Obrigado. 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 Obrigado.